Bonito, né, Larissa? Bonito, né? Ignora, gente, minha cara de sono, de cansada. Porque já são... 1h19 da manhã. Gente, olha a espinha que nasceu. Tô com um espinha enorme aqui, meu olho inchado, porque eu não dormi. Já são 1h19 da manhã, quase 1h20, gente. E a Larissa saiu daqui pra igreja, na festividade dos jovens. Ela saiu daqui a mais, o que? Mais sete e pouco. Já é 1h30 da manhã. Até agora não chegou. Até agora não chegou. Já liguei pra ela, já mandei mensagem. Ela falou que tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo e não chega. Então eu vou ficar esperando ela aqui pra ver o que ela tava aprontando, né? Na igreja tudo bem. Eu tô falando depois da igreja, né, gente? Não sei. Daqui a pouco eu fui pra vocês pra chegar, pra saber o que ela tava fazendo lá, depois da igreja. E eu fiquei sabendo que ela tava com a Luísa, a Rebeca, a Gabi e tudo. Às quatro. É porque uma pessoa me falou, né, gente? Que a pessoa saiu da igreja, mas a Larissa não veio. E ficou quase quatro. Ficou às quatro. Ó. Então eu vou esperar ela chegar pra não saber o que tá acontecendo. Enquanto isso, tô eu 1h30 da manhã. Vendo televisão. Deixa eu limpar minha câmera, que minha câmera tá embaçada. Enquanto isso, tô eu aqui, ó. 1h30 da manhã. Vendo televisão. Quase duas horas da manhã. Agora já é 1h21. Gente, aqui fora tá um frio. Um frio. Duas horas da manhã. Tô eu aqui perigendo. Morrendo de sono. Só esperando a hora de chegar. Agora já tô vendo outras coisas aqui, ó. Tô agora passando uma coisa atrás da outra. Tô vendo bem Mendes. Ronda do consumidor, né? Gosto muito de assistir. Tá, então eu aqui. 2h da manhã. 2h05 agora. Assistindo. Bem Mendes. Ronda do consumidor, na verdade, né? Gosto muito de assistir, gente. Muito bem. Morrendo de sono. Gente. 2h30. 2h30. Talvez vai me acampar na nariz. Eu falei, vem. Vem aonde você tá. Que eu vou esperar no meio do caminho. Tá vendo? Mende bola. Vem. Vem. Da onde você estiver agora Quero conversar contigo Um frio desse Dois e pouco da manhã A menina sai da igreja e fica andando não sei pra onde Agora tô indo atrás dela A fogueta tava vindo Mas não falou onde tava não Tô sentindo os cachorros latindo Gente, tá muito frio Muito frio mesmo Bonito, né, Larissa? Bonito, né? Bonito, né? Ela tava onde, Tati? Ela tava onde? Gente, até essa hora, duas e meia da manhã Acabou tarde? Sério? Ah, tá Caramba Tadinhos Obrigada, tá? Tchau, Tati Tchau, vai com Deus É o que, Larissa? Ela vai onde eu tava até chorando Eu tava preocupada contigo Dois e meia da manhã, já, Larissa Meu Deus A de pular na Tati, então? Um pouquinho, só um pouquinho só Ah, tá Deixa eu ver Lá que eu te mandei a foto minha Comendo, ela tinha acabado de chegar Ela vai pra igreja Chega em casa de madrugada Ela traz lanche ainda Ah, pra mim? Obrigada Obrigada Gente, olha aí, ó Já ia brigar com a menina Porque chega em casa duas e pouca da manhã Então o culto acabou tardão, então Mas aí, ó A menina trouxe até caldinho pra mim, gente Ainda botou um pouquinho de arroz Que eu gosto Pecado Mas tá muito frio, Larissa Muito frio mesmo Meu Deus do céu Larissa, três horas da manhã Três horas da manhã Vamos dormir Tá doida? Misericórdia Tua cara Olha pra mim Vai dormir Três horas da manhã Já doida Outro dia por aqui E olha ali a princesinha, gente Foi pra igreja ontem Não quis vir embora mais pra casa Fala, Larissa Porque tu não quis vir embora pra casa Agora tá ali, pintando as unhas Fomos dormir três e pouca da manhã Quase quatro horas Por causa de quem? Dona Larissa O que que é isso aqui? Não, tá chegando um carocinho E aí, Larissa? O que que você tem a declarar? Nada a declarar, Larissa? Larissa, saiu daqui Era sete horas da manhã Sete, sete e meia Não me lembro Acho que era sete Nem sete e meia não era ainda Da tarde, da noite Saí daqui sete horas da manhã Sete e meia, sei lá Tu foi pra igreja Fulano Mandou mensagem Ó Acabou a igreja lá E você não vinha embora Não quer vir embora Aí eu achei estranho Eu ia lá atrás de tu na igreja Sabia? Ô Larissa Que horas que o culto acabou? Um e pouco Você ficou até duas e pouca na tarde? Um e pouca Um culto acabou um mil e quarenta Aí você ficou até duas e pouca na tarde O que que tem? Gente Tá muito frio Olha isso Pra ficar até essa hora assim Eu tava na casa Mas depois tem que vir pra rua, né? Pra poder ir embora É uma coisa que saia da igreja Mas na rua Deu sorte que eu não fui atrás de tu Porque eu fiquei sabendo Que a Tati foi embora pra casa Com as crianças Ó A pessoa Ó Não foi fofoca não Foi coisa verdadeira Porque a pessoa falou assim Ó Acabou o culto Larissa não quis ir embora E outra A Tati foi embora com as crianças Porque tava muito frio E agora? Você tem o que declarar? Ai minha filha Eu quero saber quem falou isso Larissa O que que você tem a declarar, Larissa? Eu não fui declarar não Falando de mim Tem que saber Ô Mariana Então é verdade? Não Se você ficou estressada Porque é verdade Tu ficou estressada Porque é verdade, Larissa Ou só fica estressada Tu vai ver Eu vou falar alguma coisa Se falar de tu Não vou falar quem Tu vai ver Tu vai ver Aí gente Tá estressadinha por quê? Bota aí nos comentários Quando vocês ficam estressada É por quê? Porque é mentira ou é verdade? É mentira Vou deixar por conta de vocês Comenta aí Quando vocês ficam estressada Que a mãe de vocês Fala alguma coisa Aí a pessoa fica estressadinha É por quê? É mentira ou é verdade? Comenta aí Então tá, Larissa Se não é mentira Graças a Deus você não mente Amém Tô tornando pra igreja Pra isso mesmo Pra ser uma pessoa boa Sem mentiras Tá? E sem fazer coisas erradas Parabéns Agora Vou nem falar nada, tá? Então tá